Ah, que chato, cara. Já foi todo mundo embora. Não dá pra brincar com ninguém, não tem mais criança pra brincar. Ah, eu comprei a me ser. O que liga pra criança? Eu quero é só comer. E falando nisso, esse lugar que eu tô é bom. Nossa, maravilhoso. Tipo, assim, super. É, mas sabe por quê? Finge que você é uma criança boba. E aí você vai tá aí, eu chego e dou um bote nela. Tá, eu sou uma criança brincando. Não, mas eu não vou aí, não. Mas por quê? Porque tem luz. Ah, mas não é tanta luz assim, será tão fresco. Faz o seguinte, deita aí de novo, deita aí de novo. Ficou mais legal você, hein? Tá, obrigado. Agora fica parado, fica parado. Pra quê? Não, não se mexe. Deita. Por quê? Deita logo, me escuta. Tá, tá. Ok, vai. Fica paradinho. Você tá ficando louco? O que foi? Quem você pensa que é? Eu te leio uma fotinha sua. Apaga. Não, não quero. Apaga. Não quero. Eu odeio, Flash, você sabe disso. Problema é? Apaga isso. Não. Eu quero que você apague agora. Você tá brilhando. Pera aí, fica... Aqui, tá muito legal. Fica paradinho. O quê? Me larga. Volta aqui. Volta aqui. Você gosta de foto? Pronto. Eu não quero foto. Ficava mexendo só, querendo comer as crianças? Eu não quero mexer, sabe? Agora, toda vez que você for querer comer as crianças, eu vou te dar uma foto sua. Ah, é? Sem deseja, porque eu vou levar ela pra escuridão, vou comer ela, você nem mais. Volta aqui. Não vai. Não vai. Volta aqui. Volta aqui. Ah, não. Hoje é dia de manutenção. O que você quer? Eu preciso desligar eles, né? Desligar o quê? É. Eu vou correr. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Eu não vou ter desligado. O que foi? Tchum. Tchum, 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 tchum. Tchum, 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 tchum. Tchum, 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 tchum. Eu vou cortar com ele. Ô, 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 você quer me desligar? Pra quê? Desligar ele, que já passou do horário. Ah, não vai desligar, eu quero brincar, não vai desligar. Cadê o mundo? Vamos começar então com o mundo. Cadê o mundo? Ô moço, vem cá, olha pra trás. Olha aqui, vem cá, segue o mundo. Que isso? Ai! Gostou? Poder do sol. O que foi isso? Brilhante como o sol. Ah, não, a minha voz tá falhando. Por quê? Não sei, eu acho que eu tô crescendo. Crescendo? Por que crescendo? Não sei, eu acho. Nós é robô, dois, nós é animatronic. Tá bom, vai embora, vai. Não faz nem esse tiro, não vai crescer. Eu preciso colocar a bateria dele. Ele tá com defeito. Não, não vai desligar ele não. Não vai desligar ele. Eu preciso colocar a bateria, não. Não vai desligar ele. Eu vou comer ele. Não, meus olhos. Acenderam a luz. Ah, é você. Você não gosta. Volta aqui. Seu pau. Ele tá com aquele negócio, ele tá com aquele negócio que prende, ferrou. Corre, corre, mundo. Ai, ferrou. Ele te pegou? Vai, 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 vai. Não, eu não pego não. Vem, 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 vem. Cadê eles? Aqui, aqui, vem cá. Agora eu tô sentindo. Não vai pra aí, não. Não vai pra aí, não. Não vai pra ficar seco. Meu Deus. Tá aqui, para de correr. Ele tá vendo nós, esse ferrou. Ah, peguei um. Agora eu preciso desligar. Ferrou, 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 ferrou. Tu me ajuda. O que eu faço? Não, não sei. Eu posso te... Vem cá, agora eu preciso trocar a bateria. Não fode. Cadê ele? Eu tô aqui na... Não, desliga ele. Pera aí, moço. Desliga eu primeiro, eu tô com mais... Oh, calma. 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 Me solta, me solta. Me solta, me solta. Me solta. Anda, me solta. Que isso? Seu palhaço. Corre, corre. Eu vou ter um sacão nele. Ó, seguinte, seguinte. Finge que você tá desligado no chão. E eu vou chegar por trás dele, eu vou comer. Vai. Tá bom, fechou, fechou. Eu vejo que ele tá caindo no chão. Tô desligado. Nossa, tá desligado, meu Deus. Tá com defeito? Ai, que que é isso? Que que é isso? Ai. Ai, meu Deus. Meus olhos. Eu também me enxerguei. Jesus acenderam a cabeça. Ai, não. Ai, ficou. Ele foi você, ele foi você. Não. Deixa ele. Deixa ele. Sai. Sai. Sai de perder. Anda. Vai, pode. Que idiota. Corre, 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 mu. Corre, mu. Não precisa se esconder. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Ô, sum. Corre, vai, 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 vai. Cadê, cadê? Júlio, onde nós vai? Vamos sair daqui, na verdade? É porque... Tá, tá, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos sair daqui, vem, 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 vem. Eu tive uma ideia um pouquinho melhor. Qual? Tinha uma foto sua? Diga a X. Eu já falei alguns... Ai. Eu já falei alguns anos atrás que eu não gosto de foto. Ah, para. Mãe legal. Guardar de recordança. Aqui, encontrei. Vou ter que escutar peça por peça. Encontrou onde? Corre, vem logo, vamos sair daqui. Ele encontrou o quê? Vamos para outro lugar. Ah, você quer ir para onde? Vamos lá para o... Monte Gomer? Vem pra cá, cadê tu? O que você está fazendo? Aqui, achei o som. Ai, 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 você desapareceu. Pronto, já foi. Eu estou na escuridão, você sabe disso. Você não está cansado de ficar três anos atrás da gente, não? Como assim? Três anos? Está louco? Ué. Vem. Zoom. Aqui. Ele está há três anos tentando desligar. Ah, tem que desligar. Volta aqui. Ai, mas aqui tem luz. Ah, você ligou. Meu som. Não consigo ligar ele. Que mané desligou? Que mané desligou? Eu não aguento. Por que ele está aqui de novo? Ai. Ai, eu me esteguei. Meu olho. É o meu poder. Aceita aqui também. Jesus, tacaram o flechip. Nossa, mas aqui é uma porcaria. Volta aqui. Mas você já está esse tempo todo falhando, Obum? Eu sou minha voz. Vem, eu acho. Vem cá. Você fique parado. Volta aqui. O que você quer? Eu errei. O medidor de Strogonoff me larga. Eu preciso arrancar o seu braço para ele desligar logo. Arrancar o braço? Volta aqui. Você está louco? Ô, moço. Você não cansa, não? É tanto tempo já atrás da gente que eu me cansaria. Pronto. Finalmente. Eu estou ficando estesados. Que legal. Essas vozes estão ficando ilegais. Eu não sei. É que eu ia. Fica para lá dentro. Para aí. Agora eu vou ter que desligar ele. Não vai desligar. Não vai desligar. Não vai desligar. Não vai. Toma. Espera aqui. O que foi? Me cansar. Eu estou com... Ah, ele está na água. Tira. Sai. 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 Desliguei um. Cara, vai. Vai. Sai da água. Espera. Deixa eu tirar. Liguei. Boa. Sai. Sai. Você mais atrapalha do que... Ô moço, faz favor aqui. Você já percebeu que você está há tanto tempo tentando desligar a gente, você não desiste, não? E está há tanto tempo perdendo o que? Não. Cara, já faz uns 4, 5 anos. Vem que sai daqui louco. Vai. Lógico que não. Faz 10 minutos. Faça. 10 minutos o quê? Vai daí, Bruto. Eu acabei... Ele está muito louco. Poxa. Vocês que... Peraí, você cresceu? Cresceu? Nunca vi robô crescer ou... Não, mas olha só. Deixa eu fazer então um... Meio que uma mecânica de rotina, só para ver se está tudo certo. Mas você vai desligar a gente? Não, eu não vou desligar. Não, eu não quero. Eu preciso ver se o 1 está certo. Vai no 1 primeiro. Se você começar a desligar ele, você já sabe. Olha só, fica parado. Olha para cima. Isso, perfeito. Tá bom. Aham. Tá, vai doer só um pouquinho. Fica falando comigo, Mu. Fala comigo. Tá bom. Tá, eu estou falando. Vai. Pronto. Continua falando. Vamos embora. Tá. Agora eu preciso ver se está funcionando tudo certo. Tudo funcionando. Tá bom. Agora eu consigo é sua vez. Não encosta. Não. Não deixe... Eu já estou tranquilo. Eu não preciso de... Não, não, não. Não quero. Eu preciso... Eu quero. Ai, ai, que isso. Palha. Não, eu preciso de uma inspeção de rotina. Eu preciso de uma olhada. Mas não é inspeção, cara. Isso aí. Isso aí é o que eu conheço. Isso aí é o que eu conheço. Você é o inútil. O que é isso? Não, não, não. Eu preciso... Corre, corre. Vamos para lá. Passaram cinco anos já. Esse insolente. Vamos para o outro lado. Vamos para o banheiro. Vamos para o banheiro. Vamos para o banheiro. Eu não gosto de Luísson. Vem para o banheiro lá. O... Corre não. Pera aí. Eu preciso fazer isso, senão eu sou demitido. O que é mais demitido? Mais demitido? Fica aqui. Legal. Eu queria teleportar também. Eu não teleporto. Eu só vou para as sombras. Ah, mas aqui não tem muita sombra, eu diria, não. Eu diria. Ah, mas... Não vai, não, doido. Mô, mô, eu estou dois anos preso aqui dentro. Você não me ajuda, cara. Fica quieto. Eu não consigo. Eu não consigo me mexer. Vai, vai, vai. Sai, sai, sai. Vem, vem, vem. O que é que você faz da minha frente? O que é que é pá 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 pá? Eu sou mecânico aqui da Fred Faz Meio. Já não precisa estar... É aqueles caras de dança que ficam cobrando mundo. Não, eu preciso de fazer a mecânica. Olha só, já se passaram já mais de meia hora que eu... O que é que eu queria passar a mecânica? É, quando está com o de repente... Ô, moço, não era para estar com o cabelo branco já, de tão velho que você está? Eu faço assim, cabelo branco. Trabalha aqui a tanto tempo. Você passou 10 minutos. Que 10 minutos? Eu vou montá-lo. Ô, tá doidão. Ele falou isso aqui, uns 5 anos para trás, a gente... Agora, não quero mais conversa. Ô, 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 para, 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 para. Deixa eu arrumar a mecânica, entendeu? Vamos andar. Isso me dá tontura, isso me dá tontura. Para, ai. Isso me dá tontura, isso me dá tontura. Ô, vocês são muito mal criados. Que mal criado? Eu preciso arrumar a mecânica. Não quero esse negócio de mecânica, você já arrumou o UGEN. Se tiver com problema aí, a gente chama. Ô, velho, eles estão funcionando aqui. Tô andando, tô fulando. Não, mas eu preciso fazer a expressão de rotina para... O problema é de... Eu preciso tocar a bateria. O problema é... Tá bom. Ah, meu Deus do céu, eu já desisto. Tá bom, vai lá, vai, vai. Ai, que pena, vai. É para saída para lá. É para lá. Tá bom. Trabalha aqui há tantos, 15 anos já, e não sabe de nada. Ô, meu Deus do céu. Salta, salta aí. Ai, 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 ai. Salta aí. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu tenho que ter noção. Ai, tá bom, vai. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu só não te como agora. Vai ter aquele nude do som ali. Vai encher o meu saco. Se eu não tivesse comido sua cabeça já. Chispa. É, não, não. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Só deixa eu ver se a bateria está em dia, pelo menos. Vai, vai, vai. Chato. Tá em dia, tá em dia, tá em dia. Tá em dia, né, Berlino? Então agora passa. Vai, vai, vai. Não, você não quer que eu toque a bateria mesmo? Mas, meu Deus. Deixa eu abrir a porta aqui para você passar. Você consegue passar. Não precisa. Vai descontar no meu salário, moço. Vai, vai. Você mesmo é seu, né? Quem tá perdendo dinheiro é você. Mas, pera aí. Deixa eu só fazer o último teste mesmo. Mas, será possível? Tá bom. Certeza que não quer tocar a bateria? Ai, tá bom. Pera aí, vai embora. Vai embora. Vem, Mu. Preciso fazer uma coisa muito importante. Me segue. Opa. Pode ser que eu tenha caído ali embaixo. Vem cá, vem cá, Mu. Vem cá, Mu. Fica aqui. Fica aqui na frente. O quê? Vem pelas sombras. Aparece aqui. Fica aqui na frente do coisa. Eu preciso que você fique aqui. Vai, vem cá. Fica aqui na frente. Finalmente, te conseguiu. Achou que eu sou besta. O que foi? É pra registrar o momento. Ninguém liga pro seu momento. Manda, deixa eu tirar a foto pra registrar. Estarrou. Você também. Não sei quem é mais chato. Você ou esse técnico que ficou 15 anos atrás da gente enchendo o sábado? Eu acho que 20 anos e o cara tá lá. Meu Deus do céu. Já vi tanta... Ninguém liga pra mecânica. Não, pior é... 10 minutos, 10 minutos. Não faz o melhor sentido disso. Pode vir? Não faz? Não faz? Não faz o melhor sentido. Tchau.